Ah! Tu é lá? Cucu! Olha, se você é como eu e ama ler, eu tenho ótimas dicas para te dar hoje para você aprender francês e ao mesmo tempo descobrir clássicos da literatura internacional. Aliás, muitos dos clássicos são na verdade clássicos franceses e é disso que a gente vai falar hoje. Eu vou te contar oito livros imperdíveis de você ler e, bien sûr, je vais te raconter um peu leur histoire. Eu vou contar um pouquinho a história deles para vocês. O primeiro livro é Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Primeiro, preste atenção como a gente pronuncia. Les Fleurs du Mal. Charles Baudelaire. Esse nome, Baudelaire, parece que tem um monte de letras, mas você não tem que pronunciar a metade delas. Então fica assim o som mesmo. Baudelaire. Eu já ouvi muita gente falando Baudelaire. É Baudelaire. 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 Charles Baudelaire. Do que fala esse livro? Na verdade, fala sobre poemas. E na época, essa aqui pode mandar para o final e depois falar o autor. É, e na verdade não fala sobre poemas, né? São poemas. Só uma correção de português. Chata. Sou professora de idioma, gente. Vamos lá, vamos lá. Então, é um livro de poemas. É um livro de poemas. E olha que essa história, esses poemas do Fleurs du Mal, foi realmente um choque para a sociedade na época. Porque o Charles Baudelaire, que é um autor do século 19, realmente foi tido como uma pessoa imoral com os poemas que ele escreveu. Eu sei que você está pensando assim, nossa, que babado, que polêmica. E aí, agora chegou a hora de você pegar o livro e ler. Porque é claro que a gente está falando do século 19. Então as coisas mudaram. Será que você vai achar imoral, polêmico, ainda hoje? Só para a gente concluir, é importante também que você saiba que o Charles Baudelaire era um autor e, ao mesmo tempo, um crítico literário. E ele era muito respeitado na época. Deuxième classique, que inclusive é o que eu estou lendo aqui. L'étranger de Camus. Camus, Albert Camus, um grande autor francês que todo mundo deveria conhecer. E esse livro, L'étranger. L'étranger. Agora, por que que L'étranger é tão importante, reconhecido e esse autor, o Albert Camus, também? Bem, primeiro, eu vou contar um, abrir parênteses aqui, Albert Camus é um autor que viveu na Argélia, quando a Argélia era ainda da França. E ele morou, o final da vida dele, na cidadezinha, um vilarejo chamado Lourdes Marins, que, por coincidência, era o vilarejo do meu avô. E os dois estão enterrados no mesmo cemitério, no pequeno cemitério de Lourdes Marins. Se você quiser descobrir a cidade de Lourdes Marins, que é muito linda, dê um pulo no cemitério, você fala um coucou para M. Maurice Tuchon e para o M. Albert Camus também. Mas, enfim, tirando essa parênteses, né, vamos voltar aqui. A história do livro L'étranger, a história de um homem que comete um assassinato quase que de forma inconsciente... Inconsciente. Epa, que difícil. Quase que de forma inconsciente. E, por conta disso, ele começa a revelar a condição humana. E o Camus, ele tem um jeito de escrever bem cinematográfico, é bem legal, você começa a visualizar mesmo as cenas. E, enquanto ele vai contando essa história, a gente vai refletindo sobre a condição humana. Uau! É um livro para quem gosta de histórias e, ao mesmo tempo, para quem gosta de pensar sobre a humanidade. Não perca L'étranger de Camus. E qual que é o terceiro livro? Le troisième livre s'appelle A La Recherche du Temps Perdue. Eu acho esse título maravilhoso. E eu vou ser sincera com vocês, ainda não li esse livro, mas é o livro preferido do meu pai. A La Recherche du Temps Perdue. O autor é Proust. Proust. Tem que fazer esse P com R do francês. E OU em francês sempre vai ter o som de U em português. Então é Proust. Proust. Mas qual é, então, a história de A La Recherche du Temps Perdue de Proust? Na verdade, a história... Primeiro tem uma coisa maluca que o livro foi publicado em sete volumes. Então é tipo uma obra infinita, assim, né? Você tem que ler sete livros para concluir a história toda. Mas a história é de um personagem que viaja para Veneza, em francês, Venise, avec sa mère, com a mãe dele. E aí todos os percalços que acontecem nessa viagem... E eu vou deixar você descobrir esta obra-prima, que foi escrita no começo do século XX, isso é importante de você saber também, e que foi publicada assim que o autor faleceu. Não foi publicada em vida. É uma obra póstuma. Póstume. Póstume. Acho que é póstume que fala. E voilà. Então, todo mundo fala que é realmente muito, muito lindo esse livro. Está na minha lista de prochains. Le prochain livre, Les Miserables, esse é muito famoso. Livro do Victor Hugo. Então é um clássico do romantismo francês. Victor Hugo, Les Miserables, que deu origem depois àquela história da Disney, do Corcunda de Notre-Dame, Le Bossu de Notre-Dame. Le Bossu de Notre-Dame. Na França, tem até um musical muito conhecido. Aliás, ele veio aqui para o Brasil também. Les Miserables, Os Miseráveis. E vale a pena você conhecer, mas vale a pena também você ler o livro. Apesar de que, como é um livro mais antigo, a linguagem da história é uma linguagem um pouco mais antiga. Se você está começando francês agora, é legal você assistir, por exemplo, o musical em francês, bien sûr. O próximo livro é Le Conte de Montecristo, de Alexandre Dumas. Le Conte de Montecristo, que é a história de um homem que foi preso de uma forma injusta, por um crime que ele não cometeu. E quando ele sai da prisão, que aliás é a prisão de Montecristo, que é uma prisão numa ilha, que é bem, bem, bem separada da vida, enfim, ele resolve se venger, se vingar. Então, não perca, se você gosta de histórias com muita emoção, Le Conte de Montecristo, imperdível. E tem o filme também. Mas, gente, vale a pena vocês lerem os livros, tá? Mesmo quando tem o filme, a maior parte desses livros que eu estou falando, existe o filme, porque são clássicos, então foram transformados depois em filmes. Le prochain livre, c'est Memoire d'une fille rangée. Que que é isso? Essa é a autobiografia da autora Simone de Beauvoir, que é uma das ícones, um dos ícones do feminismo. Então, se você tem interesse no feminismo, você precisa ler a autobiografia dela para descobrir como foi a história, como foi a vida dela. Essa autora que era casada com Sartre foi uma autora muito, muito importante para o feminismo. Simone de Beauvoir, é assim que fala o nome dela. Beauvoir, Simone de Beauvoir. Le prochain, c'est un livre de contos. Se você gosta de contos, e aliás, se você nunca leu um livro em francês, vale a pena você pegar um livro de contos, porque são histórias mais curtas, então te dá uma perspectiva de final, né? Não vai começar por La Recherche du Temps Perdue, que são sete volumes. Mas comece, por exemplo, com esse aqui, que é um livro de Guy de Maupassant, Guy de Maupassant, e o livro se chama Contos du Jour et de la Nuit, em que ele vai usando as histórias completamente frívolas dos personagens dele para, na verdade, falar sobre a humanidade. Histórias curtas são muito boas para você começar a ler em francês, se você ainda não começou a ler nunca na sua vida. E agora, o último, que você nem imagina que é uma história francesa, que é a história La Belle et la Bête. Sim! A Bela e a Fera. Você já conhece isso, da Disney. E essa história foi, na verdade, inspirada em um livro francês, escrito em 1700 e alguma coisa, deixa eu ver, 1756, por Madame de Beaumont. Madame de Beaumont. E ela escreveu, não é à toa, né, que a personagem se chama Bela. Bela é um nome francês, se você não tinha percebido. Mas, enfim, todas as adaptações possíveis imaginárias que foram feitas depois sobre esta história sempre partiram do livro de Madame de Beaumont, que, inclusive, é interessante porque, em 1756, vamos combinar que a gente conhece poucas autoras mulheres. E, nesse caso, é uma autora mulher que escreveu essa história, La Belle et la Bête. Então, mesmo que você conheça o filme da Disney, aliás, porque você conhece, vai ficar mais fácil de você ler o livro, porque você já conhece a história. Então, bora lá ler clássicos da literatura au français. E, se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo o seu comentário, porque eu posso fazer um outro vídeo sobre autores contemporâneos que escrevem em francês. E, alors, tu veux que je faça ça? Quer que eu faça isso? Merci beaucoup. Un gros bisou. Não esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu curtir. Bisou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.